Muito bom dia a todos, vídeo boletim internacional direto de La Bocana, nosso amigo James fazendo direto o Ramey, fazendo direto o boletim de La, com o apoio do vaqueiro Surf Loud, melhor local para ficar em El Salvador, fica de cara para esse pico, esquerdas e direitas, esse pico se chama La Bocana, porque fica na boca desse rio aí que vocês estão vendo, hoje as imagens lá dispensam os comentários, temperatura d'água por lá sempre em torno de 28 graus galera, neste momento por lá, agora são apenas 6 horas da manhã e olhem esta onda aí, inacreditável realmente, fundo de pedra, mas bem tranquilo o surf aí para intermediário, surf para iniciante, um pouquinho mais adiante, lá em Sunzau, agradecimentos, aí o nosso amigo vaqueiro, a Mirna, o Kalani e também o Jaime, que sempre fazendo essas imagens em primeira mão, a galera gosta muito desse pico aqui, principalmente os locais surfam muito por aqui, sempre cuidado com a direita, porque as pedras ficam maiores para ali, a esquerda, nesse pico aqui funciona muito bem. Obrigado.